Música Senhoras e senhores, finalmente foi lançada a tão aguardada atualização do mod Friday Night Shooting Que caso você não saiba, é a versão protagonizada pelo Pico aí do jogo que todo mundo conhece, todo mundo ama, chamado Friday Night Funk Pois é, no dia internacional do Pico chegamos a jogar aqui a primeira semana do game onde enfrentamos a Nene Que caso você não saiba, é uma personagem da série de jogos do Pico E que voltou a dar as caras também lá no Friday Night Funk em HD E por fim, temos em nossas mãos aqui a atualização contendo a segunda semana do game onde enfrentaremos um indivíduo aí chamado Piconjo Pelo visto, esse personagem se trata de um personagem bem pica, desculpe pelo trocadilho E ele é basicamente um vilão da série do Pico que apareceu em algumas animações Assim como o próprio nome, o personagem também possui diversas semelhanças com o personagem do Pico Que caso vocês não saibam, é o meu personagem favorito do jogo Friday Night Funk Ou seja, já hypei e já estou trazendo pra vocês no dia seguinte do lançamento dessa parada Então antes da gente partir pra gameplay, já deixa o seu like aqui no vídeo pra mostrar a sua força aí E o trabalho que a gente tem feito aqui no canal Porque afinal de contas, estamos trazendo tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk em todos os dias E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade E não se esqueça também que estamos fazendo live lá na plataforma roxa de segunda a sexta-feira, às sete e meia da noite Então caso você queira acessar, o link está aqui embaixo na descrição Dito isso, vamos partir direto Pro que interessa Ah, gostou né meu consagrado? Bom, aqui estamos na tela de título novamente aqui de Friday Night Shooting, tá? Como vocês podem ver aqui Eu só achei esquisito que a tela de título não está na frente do Pico, ele está meio que coberto pela própria tela Sendo que ele é a porra do protagonista, tá ligado? Mas enfim, temos aqui na tela de título então a Nene, né? Que no caso é a do meio Que era a responsável, a nossa adversária na primeira semana E também o Darnel, tá? Que eu sempre esqueço o nome desse consagrado Ele ainda não apareceu no game por si só Mas parece que ele vai ser um dos oponentes, né? Isso vai ser bem interessante É engraçado que ele apareceu no Friday Night Funk em HD, tá ligado? E a participação deles é bem da hora, inclusive Bom, vamos começar isso aqui então Vamos ver como é que está a segunda semana desse game, velho Estou muito curioso, tá ligado? Bom, você já sabe o que acontece se eu clicar nesse ícone, né? Então eu não vou nem entrar, tá ligado? Quem não sabe, vai ver o primeiro vídeo lá do Friday Night Shooting Que vocês vão descobrir Bom, vamos aqui no Options, né? Adorei a arte no fundo, não tenho certeza se já era essa Caralho, nossa que susto, eu achei que tinha Load, load, load Cara, tem um monte de ícone aqui, velho Será que você é load, você está diferente? Eu não faço ideia, eu não sei, tá ligado? Bom, vamos entrar aqui no Star Mode então Ah, só um detalhe Vocês lembram do tutorial Da porra do primeiro vídeo? Que era literalmente um vídeo de tipo Um áudio de 2.5 segundos Pois meu, descobri de qual vídeo que é, tá ligado? É um vídeo que uma mina dá oi pra um gato E o gato faz o quê? Tá ligado? Só que agora o cara colocou o tutorial de fato O tutorial verdadeiro aqui no bagulho Então agora a gente pode ver Como que é o tutorial com o boyfriend, ó Com o radinho no fundo, tá ligado? Então vamos aqui no hard, né? No final de contas não tem nem por que eu tentar ir no easy E vamos lá A pontuação 199 Por causa daquela outra porra Ó O fundo tá completamente diferente Bem Bem grunge, tá ligado? Bem grafitado Parece uma rua de diadema Bonito demais, velho Lol gay É, definitivamente é Bem interessante esse fundo Olha que bonitinho, ó Ah, agora eu entendi Porque tá lol gay E ela... Ai, eu vou... Eu vou perder no tutorial Eu vou perder no tutorial, sério Eu perdi no tutorial Então, que desonra, né? Tutorial tá meio complicado Mas é muita seta uma em cima da outra Cara, que da hora, olha Vai dando tipo um barulho de arma carregando, tá ligado? Ele vai dar um tiro na própria cabeça Vai dar um harakiri Ou ele toma um tiro, não tenho certeza Mas tem um buraco de bala ali em cima, tá ligado? Bom Obviamente que eu não vou tancar isso aqui Porque tem muita nota, né? Então vamos no normal aqui Que vergonha, gente Tá indo no tutorial no normal Mas enfim Vamos curtir a música Vamos curtir a música Que eu quero muito ver Esse boyfriend tá lindo pra cacete Muito bonito A iluminação tá perfeita, então Adorei Bonito pra cacete, velho Tá escrito LOL gay atrás, tá ligado? Porque o namorado e o Pixel Já foram um casal, eu acho Agora tá tancado Eu sinto que seria uma cena normal De você ver num beco aqui no Brasil, tá ligado? Lá no centro de São Paulo, sei lá Perto da Augusta, tá ligado? Você vê num beco Você vê um maluco com uma 3-8 na mão Cantando junto com um carinha no rádio, tá ligado? Com uns grafites no fundo Bem comum aqui, velho Acontece toda semana Mas sério O esquema de cores disso aqui Tá muito bonito, velho Vai se foder, mano Ah, eu tinha errado duas notas Pau! Foi? Acabou? Ah, isso foi fácil Nem parece que a gente morreu uma vez no Heart, tá ligado? Mas enfim É, no normal até que fica fácil Bom A primeira semana eu não vou Porque eu já joguei, tá ligado? Obviamente é a semana da Nene Se teve alguma alteração ou outra Assim, na fase por si só Eu acho que não Nada muito drástico, tá ligado? Então não tem muito que a gente ver aqui O que eu tô curioso É pra ver a segunda semana Cujo tem 3 trilhas, tá ligado? Adobe Trash Programa novo Não conhecia esse Eu definitivamente vou comprar Piconjo School E Trapped in the 6 AM Preso nas 6 da manhã Ó a música A música tá muito boa Eu acho que era a mesma música Da primeira versão, tá ligado? Mas tá muito legal Bom, vamos então Na segunda semana aqui Eu não sei se eu vou no Heart Eu tô com medo de ir no Heart, tá ligado? Tá tudo bem Não custa tentar, né? Se a gente se foder A gente volta e vai no Easy Tô brincando Isso também é foda, né? Bom, vamos lá Olha O naip do... Caralho, tadinho do boyfriend, velho Tá em choque lá atrás, velho Deve tá pegando Garraia Alguém mais feio que o meu namorado Fudeu, velho E ele é bem parecido com o Pico mesmo É uma versão mais... Mais alta Mais forte do Pico Olha Caralho Ele tá babando sangue, velho Ó A gente tá babro Vai, nota do, pô É, isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo, mano Ok Tamo tancando, tamo tancando Nossa Mano, ele buga muito Quando ele segura a nota, velho Peraí Adobe Trash Adorei o nome dessa música Tem uma... Tem uma... Olha lá, ó Todo bugado, velho Tem uma abóbora ali em cima, tá ligado? Ô, tá massa Esse modelo dele redesenhado Tá muito foda Porque ele é bem mais toscão do que isso, tá ligado? Aqui ele foi refeito e redesenhado Foi mais detalhado Ficou foda pra cacete Toma! Toma a primeira Argue esse espadão e dá pra mim, ô... Cloud Do Final Fantasy VII Ok Segunda música Não tem por enquanto nenhum diálogo de história, então vai direto pra música Vambora Tem um sorrisinho no rádio, tá ligado? Muito fofo, velho O boyfriend tá muito em choque, velho Nem tá curtindo a vibe, ó Ó Senhoras e senhores anéis Tem umas músicas mais medievais, tá ligado? Achei da hora Ai Uh Foi Ok Tá me indo bem Nossa, olha a cara de puto dele ali embaixo, velho O maluco tá louco, velho Ele tá literalmente babando sangue, tá ligado? Agora que eu vi que o bagulho é vermelho mesmo Eu tinha falado na zoeira Achei que era só baba Ok Nossa, que música da hora Ok Ok Tô errando algumas, mas tá dando pra tancar Nossa do caralho Agora que eu percebo que ele tem um cinto de munição aqui, tá ligado? Já foi a segunda música Nossa, tá rapidinho isso, velho Tá muito rápido, velho Nossa Caralho Skrillex Skrillex, velho Skrillex.ez Uuuh Parece música de abertura de um anime dos anos 70, tá ligado? Não mentei da mal, isso é um bom sinal Isso é um elogio Olha Nesquik Caralho, olha aquilo ali embaixo Na janela no lado esquerdo, velho Tem uma cara ali babando, velho Tipo um smile, tá ligado? Um emoji, velho Claro que eu percebi aquela porra na janela Que da hora Segura aí, boyfriend Calma aí que nós já vai pra casa, que o rolê tá bom O fim do mundo tá muito bom, tô adorando Nossa senhora, essa foi intensa Ó, você tá com a calça rasgada, mano Tá tentando ser punk, velho Você só tropeçou mesmo de skate e rasgou, velho Igual eu Boa, garoto, vai Tão indo bem pra caralho E ele tá com o meu microfone, agora eu percebi que o pico tá com o meu mic Caralho, que maravilhoso, velho Nossa, ó Quer ver, ó, se liga Ele tá com o meu mic, velho Ele tá com o meu mic Ele sou eu Tô zoando Ah, achei que ia vir mais Acabamos Foi fácil Não, mentira Tão fácil assim não foi Eu fiquei um pouco em choque, tá ligado? Mas a gente conseguiu até se dar bem, tá ligado? Bom, antes da gente encerrar isso aqui Deixa eu ver a semana da Nene Porque eu fiquei muito curioso pra ver, tá ligado? Quase o lugar, feio Vamos ver se tem mais algum detalhe Que eu não tenha pegado, talvez Alguma alteração A música parece ser a mesma O Boyfriend ali atrás também A Bíblia com a porra do Da, do, da Gillette ali atrás também Infelizmente tá igual Aquilo lá atrás que eu acho que é uma foca Tá ligado? Eu fiquei em dúvida no último vídeo Mas eu acho que é uma foca mesmo Dá pra ver que essa música é muito mais tranquila do que a outra Muito menos intensa, tá ligado? Apesar da Da mina Gostar de fazer cosplay de Sayori E sim, esse é o meme dela Ela se mata Ela morre muito Isso foi mostrado no Friday Night Funk HD E algumas pessoas me corrigem nos comentários Então a Nene já é uma personagem muito perturbada Caso você não soubesse Bom, acho que não tem nenhuma diferença gritante assim As letras no fundo estão bem bonitinhas Eu acho que tá na hora da gente fazer o que? Isso aqui, ó E é isso Infelizmente Esse foi o fim Da segunda semana Então Acho que a gente vai ter que aguardar pela próxima Pois é, galera Cada vez mais esse mod fica mais bem detalhado E melhor, tá ligado? Honestamente É uma ideia genial Você trazer aí Todos os elementos dos jogos do Pico E colocar aqui nessa parada A adição do Piconge Eu achei muito do caralho Tá ligado? As músicas dele são bem épicas Eu adorei Especialmente a última Que é um Sklynex todo estouradaço no norte Mas enfim Dá pra ver que o criador tá colocando absolutamente tudo que ele tem nesse mod Tá ligado? E pelo visto ele vai fazer todas as semanas da parada Tá? Então meus parabéns mais uma vez Você arrebentou pra cacete E quando for lançada a nova atualização Vocês podem ter certeza que eu vou tá aqui olhando Porque afinal de contas A gente tem uma arma laranja Então Então É É isso Mas enfim Você gostou desse vídeo? Você curtiu? Você deu uma risada? Então não se esquece de deixar o like aí embaixo Se você ainda não deixou Tá bom? E aproveita pra se inscrever no canal Pra você não ficar de fora de nenhuma novidade Porque você já sabe né A gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso Eu vou me despedindo por aqui galera Porque afinal de contas Eu preciso treinar a minha pontaria Tá? Então espero que vocês tenham gostado mais uma vez Falou A gente se vê na próxima E Tchau 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 Tchau